Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Sócrates, de autoria de Carlos Eduardo Meireles Matheus. Carlos se formou em Direito pela USP e, posteriormente, Filosofia pela PUC. Fez seu doutorado em Filosofia, em 1974, sobre a Ética de Max Scheller. Foi professor do Departamento de Filosofia da PUC São Paulo, desde 1964, nas disciplinas de Ética, Teoria do Conhecimento, Filosofia da História e História da Filosofia. Sócrates, um filósofo que nada escreveu. Falar de Sócrates é falar de alguém de quem a humanidade se lembra até hoje, pelo que se falou dele em vida e pelo que falaram dele os que o conheceram e principalmente pelo que se falou dele nos últimos 25 séculos. Sócrates foi tão marcante para a Grécia Antiga e para o pensamento humano que a história da filosofia ficou dividida em duas partes, antes e depois de Sócrates. Só existem três modos de se falar sobre alguém que já morreu, ou por se ter conhecido pessoalmente, ou pelo que essa pessoa deixou escrito, ou então pelo que falaram e escreveram a seu respeito, os que o conheceram pessoalmente. Sócrates se dizia ser um filósofo, mas é difícil saber qual era a sua filosofia porque nada deixou escrito. Como falar de um filósofo que nada escreveu? Os vários retratos de Sócrates. Tudo que se sabe de Sócrates vem de vários retratos que dele fizeram os que o conheceram em vida. Dele foi feita uma espécie de biografia sobre os fatos e as ideias que marcaram sua vida. Houve também quem fizesse dele um personagem teatral, mas o que melhor se sabe dele até hoje vem de quem retratou suas conversas e debates em diálogos que tornaram célebres as suas ideias. Houve outros ainda que, sendo escultores, o retrataram em pedra para que a posteridade pudesse conhecer o seu rosto. Segundo estas esculturas, Sócrates era um tipo humano muito especial. Embora tivesse longas barbas, como todos os gregos de seu tempo, tinha um rosto redondo, um nariz achatado e um corpo atarracado. Pelo que contaram, tinha muita força física, fazia ginástica. Foi à guerra quando, jovem, lutou por Atenas contra os persas e teve forças para carregar nas costas um companheiro ferido na guerra para salvá-lo dos inimigos. O mais difícil nas esculturas que ficaram de Sócrates é interpretar o seu olhar. Em alguns dos seus bustos, que ainda existem nos museus, há um olhar inquieto de quem está sempre à busca de algo novo. Em outros, o olhar severo de quem exige muito de si mesmo. Em outros ainda, o olhar distante de quem procura algo além da linha do horizonte. Afinal, quem foi esse filósofo que nada escreveu e que ficou famoso por suas ideias? Para entender isso, é preciso entender as contradições e os conflitos que marcaram a sua vida. Foi muito admirado e exaltado por seus amigos mais próximos, mas os gregos que o conheceram, em geral, não o levaram muito a sério. Sócrates ficou sendo uma figura rara na cidade de Atenas, onde nasceu e viveu por suas atitudes e por seu modo de viver. Vestia-se mal, andava descalço, numa época em que já se usavam sandálias. Não tinha uma profissão definida e vivia sempre da ajuda de amigos. Teve também muitos discípulos que o ajudavam em tudo que podiam. Era admirado por estes, mas foi também contestado e perseguido e até mesmo ridicularizado por certos inimigos que criou. Como cidadão, nunca deixou sua cidade. Participou de todos os acontecimentos políticos e artísticos de seu tempo. Conheceu poetas, escultores e músicos. Frequentou os teatros que exibiam as tragédias de Sófocles e de Éscilo. Andava pelas ruas, conversava com todos que encontravam. Fazia perguntas, provocava discussões, mas sempre se considerou muito mais um ignorante do que um sábio. Tinha também o hábito de isolar-se. Por vezes, sentava-se à sombra de uma árvore e ali permanecia durante horas em absoluto silêncio. Em outras ocasiões, ficava longo tempo conversando com seus discípulos. Sua vida foi uma longa conversação. Nunca se preocupou em deixar nada escrito. Queria ter apenas interlocutores vivos. Mesmo assim, ficou famoso não apenas enquanto era vivo, mas principalmente depois de morro. Sua morte se tornou um marco na história da Grécia Antiga. Tudo que se passou antes ficou no passado. A história da Grécia acabou ficando dividida entre estas duas partes, antes e depois de Sócrates. Para entender o motivo disso, é necessário reconstituir o que falaram dele, os seus discípulos. Mesmo sem nada ter escrito, ficou conhecido por ter sido o primeiro filósofo. Ele mesmo dizia que para ser filósofo não é preciso escrever. A história da filosofia o desmente nesse ponto, porque depois dele, só ficaram conhecidos os filósofos que colocaram por escrito as suas ideias. A única ideia que ficou sendo atribuída a Sócrates está numa frase que, aliás, nem era dele. Vivia repetindo essa frase que estava escrita na porta de entrada de um templo. A frase era esta, conhece-te a ti mesmo. Esta frase é tão paradoxal quanto a vida que levou, mas Sócrates fez desta frase seu principal ensinamento, por ler nesta frase o motivo pelo qual se tornou filósofo. Sócrates teve amigos e inimigos. Vivia perguntando e discutindo. Dizia-se inspirado por um espírito inquieto que o perseguia e que o atirava para uma constante missão. Contou ele uma vez que era como se fosse uma voz que o impedia de fazer algo errado e que o levava a despertar nos outros a disposição para pensar. A invenção da filosofia. A fama de Sócrates era bem diferente enquanto era vivo em relação ao que aconteceu com ele depois que morreu. Sócrates, enquanto era vivo, parece ter sido uma pessoa muito popular, mas também uma pessoa muito incômoda. Perturbava não só por viver de um modo muito diferente dos outros, como também pelas perguntas que fazia. Sócrates era um homem sem profissão definida. O que fazia? Como vivia? Dizem que saía cedo de casa, estava sempre nas praças públicas e nos locais onde havia muita gente e lá ficava discutindo horas a fio. Fazia perguntas incômodas e desconcertava seus interlocutores com frases as mais surpreendentes. Se alguém lhe perguntasse qual era a sua ocupação, Sócrates dizia que os deuses lhe haviam entregado a missão de sair por aí interrogando a todos que encontrassem, a fim de despertar nas pessoas o desejo de conhecer e de se desprenderem dos interesses materiais para cuidarem mais dos bens da alma. Por tudo que dele se disse, Sócrates poderia ser definido como um ambulante de ideias, vivendo entre pessoas que circulavam pelas praças de Atenas. Quase sempre andava acompanhado de seus discípulos. Eram jovens que admiravam suas ideias e buscavam nele novos conhecimentos. Entre seus discípulos havia um que ficaria famoso. Platão era ainda jovem e sonhava fazer carreira política quando conheceu Sócrates e decidiu segui-lo. Naqueles tempos, todos os jovens procuravam homens sábios que os ensinassem a pensar e a falar em público. Estes sábios eram também chamados sofistas, porque em grego, sofia significa sabedoria. Mas estes sofistas eram também oradores e ensinavam os jovens a fazer belos discursos e a persuadir o povo com suas ideias. De início, Sócrates foi tido como mais um destes sofistas que andavam por Atenas. No entanto, foi se tornando pouco a pouco um adversário dos outros sofistas por considerá-los interesseiros e falsos. Vivia provocando discussões com os sofistas e acabou despertando inimizades que o levariam à morte. Entre os paradoxos que cercam a vida de Sócrates está o fato de... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros! Tchau!